Olha aí, notícia boa agora para quem gosta de cultura. Já começou e vai até domingo em Sorocaba, um festival de dança que espera mais de 10 mil pessoas nos 5 dias de evento. Todo mundo junto e misturado. Nos bastidores é assim. Maquiagem, cabelo. Antes de entrar no palco, cada um se ajeita como dá. É uma oportunidade incrível, né? Porque a gente conhece outras pessoas, a gente tem encontro com outras academias de dança em Sorocaba e região. Toda essa galera participa das competições da quarta edição do Festival Dançação, realizado em Sorocaba. O objetivo nesses 5 dias é transformar realmente a cidade de Sorocaba na capital da dança. A gente tenta espalhar a dança pela cidade, temos várias apresentações gratuitas aí no shopping na Zona Norte, no Lar São Vicente de Paula, na Creche Maria Claro, no Sesc. E também apresentações aqui, competições aqui no Teatro Municipal. 60 grupos da região e de outras cidades vão se apresentar. O Jefferson veio de Santos. Ano passado ele foi escolhido o melhor bailarino do festival. E olha, não é difícil de entender o motivo. Ele impressiona pela técnica. O festival traz isso para bailarinos, né? Traz a oportunidade de você ser visto e de pessoas te verem crescer, né? E claro que para estar no palco é preciso muito trabalho e dedicação. São horas de ensaios, são ensaios até tarde, mil compromissos que a gente não pode ir, ter que falar não para os amigos, mas é tudo pelo amor à dança. Então, finalmente, colocar no palco é o que a gente espera para fazer, né? Além das competições, diversas oficinas são realizadas. Tudo de graça. A expectativa é que 10 mil pessoas aproveitem esses dias de festival. E olha só que bacana. As oficinas vão acontecer aqui no Teatro Municipal. E qualquer pessoa pode participar. A ideia é justamente experimentar os movimentos. Então, não precisa nem saber dançar. E eu vou entrar aí no clima também. Em você, não é que ele esteja mais chegado. Eu estou falando sério. Ó, Fernanda, pé de valsa. Ó, a programação completa do festival com data, horário e local das apresentações já está disponível no site festivaldancacau.com.br festivaldancacau.com.br O que é 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 o que